Explicação pessoal. Pela ordem do vereador Roger Rezende. Hoje, eu vou falar só um pouquinho sobre, vou dispensar o boa noite, como já dei a todos vocês, e dizer que hoje eu estou muito feliz, senhor presidente. É o aniversário de uma pessoa muito especial na minha vida, que já foi embora há seis anos, que é meu irmão, e hoje é o dia de aniversário dele, e quando é um dia de aniversário dele, eu me sinto muito feliz, porque eu sei de onde ele está, eu sei que ele está orando por mim, está do meu lado, não só na vida pública, mas na profissão principalmente, me abençoando e Deus me iluminando, para que eu possa fazer um bom trabalho. E é com isso que eu fico feliz. Eu estive no bairro Nova Aurora, e eu vi um postinho que estava abandonado há mais de meses, fiz um vídeo, as pessoas às vezes acham que é uma crítica, não, eu só quero ser um elo de ligação entre o prefeito, e o povo, quero que ele tome conhecimento do que está acontecendo na cidade, essa é a minha função de vereador, não é a minha função de criticar, até porque eu não critico a vida pessoal do prefeito, jamais. É bom pai, é bom marido, mas, infelizmente, como administrador, eu tenho que reconhecer que, infelizmente, não venho fazendo um bom trabalho. Parabéns, viu, doutor Rogério Rezende, pelo seu intuito como médico na ESF da Alva Aurora, foi uma indicação do início do ano passado também, foram sete postinhos como estratégia da família, como eu trabalho no NASF, onde Tumbiara está em defasar, e 50% da população que não é atendida por uma estratégia de saúde da família, entre os bairros Nova Aurora, o Guri, Morada dos Sonhos, Zé Moisés, e Jardim Liberdade, que não é atendido ainda na estratégia de saúde da família. Esperamos que, em breve, ou o mais rápido possível, isso pode acontecer, o secretário de Saúde, o doutor Rafael Rocha, está nos vendo agora, que atenda a população de Tumbiara o mais breve possível. Obrigado, vereador, excelentíssimo vereador Maurício Chaves. Dizer que o bairro Nova Aurora é um bairro que a vida inteira, desde quando surgiu, é um bairro abandonado, a gente sabe disso, não tem muita infraestrutura que foi até hoje levada àquele bairro, e dizer que o postinho de saúde vai funcionar a partir de sábado, viu, professora Maurício? Então, quem ganhou não foi o doutor Rogério, quem ganhou foi a população de Tumbiara, principalmente o bairro Nova Aurora. Então, fique aqui meu agradecimento, e dizer que, graças a Deus, mais um trabalho que surte efeito diante dessa administração. E todas essas indicações que foram feitas aqui, é devido àquelas andanças que eu tenho tido durante as minhas segundas-feiras, e dizer que, cada dia que passa, eu vejo que os bairros realmente estão abandonados. E dizer que um dos indicações, que é o de Onária Rocha, que me parou e pediu que é muito bem da sua área, Sargento Azevedo, sobre a criminalidade, e eles me pediram para que pudesse fazer alguma coisa sobre aquele bairro. Eu sei que todos os bairros estão precisando. Eu sei disso. Pode a palavra, Sr. Excelentíssimo Vereador. Primeiro momento, eu agradeço o senhor pela oportunidade de poder falar junto com o senhor sobre essa questão da criminalidade. E eu digo para o senhor que é sensível à preocupação do comandante do 6º Comando Regional, Coronel Welton, do Coronel Vilmar, comandante do 5º Batalhão, e que tem empreendido várias situações dentre os bairros, o Jardim América, que é um dos bairros também que o senhor está citando de Onária, que é um dos bairros também que tem sofrido bastante com furtos, com roubos de veículos, residência. E diante das estatísticas que são feitas mês a mês no batalhão, pela Polícia Civil, o comandante já está fazendo operações no sentido de minimizar essas questões e melhorar as condições e a sensação, não só a sensação, mas a realmente a verdadeira necessidade de se melhorar a segurança na cidade de Itumbiara. E dizer para o senhor e para os demais e para as pessoas que procuraram o senhor nesse sentido, que nós estamos com o CFP, que é o curso de formação de praças, em pleno vapor, inclusive essa semana com o batalhão de choque, mandou uma equipe para dar instrução para esses homens, para trazer para eles maiores conhecimentos e eu tenho certeza que num futuro bem próximo eles já estarão preparados para estarem nas ruas e potencializando esse material humano que atualmente ele está escasso e vai melhorar sim. E eu fico muito feliz com o senhor como vereador, mesmo sendo da área da medicina, da saúde, mas também não esquece as questões de segurança e as demais necessidades do povo de Itumbiara, que obviamente não foram só as questões da saúde que o promoveram e o colocaram aqui como representante do povo. Então, eu digo para o senhor e eu tranquilizo com essa questão, que existe essa preocupação sensível por parte dos comandantes, dos comandados, e a gente tem visto dia a dia o número das ocorrências, a participação de policiais, inclusive Itumbiara que há muito tempo não se via isso, trocas de tiro, elementos mal intencionados com injustas agressões aos policiais e eles tendo que revidar, levando a óbito dois indivíduos que andavam à margem da lei. Mas, enfim, eu parabenizo o senhor por essa questão e digo para o senhor que leve as pessoas que solicitaram isso, que o comandante está fazendo operações em toda a cidade, com certeza o de Onária Rocha também será contemplado. Obrigado, senhor. excelentíssimo vereador. Eu acho que isso é que é democracia, você vem para uma casa onde tem-se um debate em prol da população e é isso que nós precisamos e eu acho que o senhor conhece muito mais do que muita gente dentro dessa cidade e principalmente do que nós sobre segurança pública. Parabéns, o senhor também. A segunda indicação é me deparei com uma avenida Celso Maeda, estado de calamidade, a gente sabe que já está há muito tempo, mas, infelizmente, aqueles bairros dali, o Flamboyant, aquele novo que o Portal dos EPs, Buriti, Maria Luíza, elas têm que levar as suas crianças e as pessoas têm que ir para o seu trabalho e não encontram uma calçada, têm que ir no meio da rua e isso favorece que aconteça acidentes. Então, eu acho que está na hora de nós acordarmos e fazer calçadas ali naquela região para que possa beneficiar aquela população, aquela região. Então, isso é uma coisa que eu vi e que eu acho que precisa mais do que rápido, urgentemente, que sejam providenciadas essas calçadas ali na Celso Maeda. O segundo, o terceiro ofício foi justamente, eu tive no Jardim Liberdade, que é um bairro que eu também tenho o próprio nome já diz Liberdade, porque eu tenho uma liberdade muito grande naquele bairro com a população dali, e me deparei com um parquinho que está totalmente abandonado, que é de crianças ali, eu acho que nada mais justo, não só de criança, mas para aquele idoso, aquela senhora que quer passear, que vá naquele, onde tem o campo, que tem aquela praça, que possa revitalizar aquilo ali o mais urgente, porque aquele bairro precisa, e são pessoas que realmente necessitam daquilo ali para ter um lazer, porque a gente não vive só de trabalho, a gente vive de lazer também. O quarto ofício é uma reivindicação do Conjunto Habitacional Maria Luíza, e que, ao andar, a gente viu que ela é muito distante, não possui nenhum supermercado ali perto, não possui um açougue, não possui uma farmácia, não possui sequer alguma coisa que se precisar de uma urgência ou de uma emergência para uma criança, para um senhor ou para uma senhora, eles possam ir até o local para poder comprar um alimento ou um medicamento. E me deparei realmente com o estado de transporte público da cidade, que é um transporte público que a gente está cansado de saber que é falido, que vive de ilusões, e vou deixar continuar as ilusões, acho que, nas próximas sessões, eu vou me apresentar um projeto, porque agora o doutor Rogério, ele fala, mas ele vai mostrar o que precisa ser feito. Então, ali precisa que os ônibus vá até as 22 horas. Quando chega às 6 horas da tarde, não tem nenhum transporte público. Então, as pessoas daquela região estão sendo muito prejudicadas por esse tipo de atitude do nosso transporte público, porque eu acho que nada mais justo do que se resolva o mais rápido sobre isso. E, no mais, meu muito obrigado. E, no mais,